Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani Viana do blog Gosto Feminino E no vídeo de hoje eu vou fazer a resenha pra vocês Desses pincéis ovais aqui da Playboy Olha, esse kit aqui vem 5 e vem com esse suporte aqui Bem útil, né? Pra colocar em cima de mesinha, fica ótimo E por isso que eu tô aqui na humildade Com essa cara bem horrível, ó, cheia de manchinhas Que eu tenho muitas E é isso, gente, eu comprei por R$ 49,90 Esse kit que vem 5 E eu tô assim, completamente apaixonada Sério, eu não quero saber de nenhum outro pincel Então é por isso que eu tô vindo aqui hoje gravar esse vídeo pra vocês Porque é tudo que dá certo, assim, pra mim, sabe? Todas as diquinhas boas e baratas Eu costumo vir aqui e falar pra vocês Ele veio assim, ó, dentro dessa caixinha Aqui, ele veio nessa caixinha Então se vocês acharem, sério, é uma ótima compra Esse daqui eu uso pra passar base Esse aqui eu uso pra corretivo Esse menorzinho aqui, olha, que ele é bem fininho, tá vendo? Eu uso pra fazer o contorno aqui no nariz Ou então eu também uso este daqui, ó Que também fica bem legal Mas esse aqui também dá pra fazer o contorno aqui, ó Que fica bem bonitão também Esse aqui foi o único que eu ainda não usei, pra falar a verdade Tem gente que gosta de esfumar aqui sombra Mas eu prefiro outro pincel pra esfumar sombra E tem gente que também passa corretivo, sabe? Com esse aqui Mas na verdade eu não vejo muita utilidade Porque eu prefiro esses maiorezinhos, tá? Então eu vou passar agora a base Com este pincel pra vocês terem uma noção De como é que fica maravilhoso Eu gosto de passar pra gravar vídeo, enfim Esta base aqui da Ruby Rose O meu é na cor L04 E eu também passo esse BB Cream na cor média, tá? Eu misturo os dois pra ficar um tom melhorzinho pra mim Aí eu vou colocar aqui na minha mão Um pouquinho da base Ó, tá vendo? E um pouquinho também Do BB Cream Que é só pra chegar mais ou menos no meu tom, tá? Mas eu sempre conserto com pó depois Ó, gente Deixa eu tirar aqui do meu rosto e do meu cabelo Ó, esse pincel oval O que eu mais gostei É que ele não é molinho aqui Então você tem precisão, ó Na hora de passar, tá vendo? Tem uns que são molinhos E são horríveis Então esses molinhos aqui em cima, assim, ó Que isso aqui é molinho Não dá Porque você não vai ter precisão na hora de passar E, ó Como são as cerdas, tá vendo? São bem densas São ótimas, gente Sério, não fica nenhum risquinho Eu vou passar agora a base Vocês vão ver Esse pincel aqui tá sendo o melhor pra mim Pra passar base Porque eu passo e não fica nenhum risco De nada, assim De base Fica bem natural Então, ó Eu vou passar aqui Vou misturar as duas coresinhas E vou começar a passar Pra vocês verem Como que é maravilhoso E o que eu mais gostei também Sabe o que que é? Que rapidinho Você passa a base No rosto inteiro Sério É muito incrível Eu vou passar agora a base Bom, gente Eu acabei de passar a base Tá secando ainda E eu passei a base Pra vocês terem uma noção De como que isso aqui é maravilhoso Você viu que, ó Não fica com risquinhos de base, ó E assim, qualquer outro pincel Que eu tenho aqui em casa Ele Quando você passa a base Fica uns risquinhos Das cerdas, sabe? Do pincel E esse aqui não fica Eu acho que é porque ele é mais denso Ele é mais gordinho, ó Ele é todo juntinho Eu acho que é por causa disso Que fica com esse efeito Tão legal, sabe? E você espalha bem mais rápido O outro Eu demoro mais pra espalhar Qualquer outro pincel que eu tenho aqui em casa Eu demoro bem mais pra espalhar Não é um específico Todos que eu tenho E esse aqui é rapidinho Você faz assim, ó Pegou o rosto quase todo Já acabou Tá vendo? Passa aqui pra baixo Pro pescoço Pronto Eu achei incrível, gente Sério E um pincelzinho desse só Aqui de base Que eu tava vendo na farmácia Tá R$33 Por isso que eu preferi comprar Esse kit Que vem R$5, né? Por R$49 Pra quem gosta desse tipo de pincel Oval O mais importante É ver Se ele é macio, ó Se ele é macio E ele é bem cheinho Ele não fica soltando Sertinho Desses pelinhos aqui E tem que ver Se ele não é molinho aqui Porque se ele for molinho Você vai passar E ele vai dobrar isso aqui E não vai ficar legal Sabe? Então tem que ser durinho Pra você conseguir, ó Espalhar bem E ficar com acabamento legal Então, gente Eu tô aqui mesmo hoje Pra dar essa diquinha Pra vocês Que vale muito a pena Hoje esses aqui São os pincéis Que eu mais gosto De usar Pro rosto Assim, pra passar base Corretivo Pra fazer contorno São ótimos O tamanho disso aqui É ideal Ó É ideal Pra fazer o contorno No nariz E é isso, gente A intenção não é, né Fazer a maquiagem É pra dizer Só desses pincéis Que eu achei incrível Não é jabá não, tá? Não é, sabe? Nada Eu não ganhei Eu comprei mesmo Eu não ganhei da marca Enfim Gostaria de ter ganhado Porque Playboy Tá com umas maquiagens Bem legais Mas não é isso Eu comprei E vim aqui Dar essa diquinha Pra vocês Porque Foi o que eu falei, né Quando eu vejo alguma coisa Que eu compro E que vale a pena Eu venho aqui Falar com vocês Essa foi a resenha Desses pincéis ovais Da Playboy E é isso, gente Tá tendo muito vídeo Tô fazendo VEDA Tem vídeo todo dia No mês de agosto Então eu conto com vocês Pra tá me ajudando Com o like A compartilhar A vir aqui no canal Todo dia Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tem muitos outros vídeos Aqui no canal Aproveita esse tempinho aí, ó E vai vendo os vídeos Que estão em falta Ainda com vocês E até o próximo vídeo Muito obrigada pelo carinho Deixa seu like E se inscreva no canal Se você for novo por aqui E até o próximo vídeo Até amanhã Um beijo Tchau